E como foi interpretar o médico da Dona Hermínia e Minha Mãe, é uma peça dois. Você gostou de trabalhar com o Paulo Gustavo? Conta aí pra gente os detalhes, por favor. Um abraço da equipe DupfamBR, Larissa e Rodrigo. Oi, Larissa, oi, Rodrigo, um abração. Cara, o Paulo Gustavo, pra mim, quando ele desencarnou, aí, esse senhor aí, essa senhora, essa figuraça da semana, esse homem era o homem mais generoso que eu já conheci na minha vida, o colega mais generoso que eu já trabalhei. Ele e José Maia, generosíssimos. E esse cara, ele era uma constelação. Esse cara, quando desencarnou, no dia seguinte, a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido uma pessoa, não só eu, o Brasil ficou de luto, né? Um, sei lá, um irmão, assim. Eu não era amigo íntimo dele, muito pelo contrário, mas eu conheci ele há bastante tempo, acompanhava a história dele, tínhamos vários, temos vários amigos em comum. E fazer esse médico aí foi maravilhoso, cara. Fazer parte dessa história. Esse é um espírito que ele encarnou só pra alegrar a gente. É, é verdade. Ele só fazia a gente rir. É, e era dele mesmo, né? Impressionante. Ele só fazia a gente rir. Quantas pessoas você conhece, assim? É, nossa, são poucas que são isso na verdade, na realidade, na vida. Que generoso. Quando ele estava desmontado, ele era generoso. Ele puxou um bando de gente. Eu fiz uma participação no programa dele, no Multishow, se não me engano, e ele foi, assim, de uma generosidade essa que você não imagina, né? A gente tem uma carreira, imagina que as pessoas possam conhecer a nossa vida e tal, mas quando você chega no programa do cara e o cara te recebe com educação, que bom que você está aqui, poxa, olha, fica à vontade pra você criar o que você quiser, você que é um cantor e tal, aproveita tudo o que você quiser nos meus programas. Fica à vontade. Eu fiquei assim, ó. Exato. Exatamente. Porque ele sabia que ele já estava. e que ele era. Exatamente. É isso aí. Tranquilo, né? Porque estava bem, está tudo bem. Brilha aí. É, irmão, porque o Fagundes também eu fiz um sucesso com ele, foi outro também que... Eu tive esse prazer de, até hoje, eu tenho tido excelentes professores na minha história, na minha carreira. Eu fiz uma novela inteira com o Zé Maia, que eu só trabalhava com o Zé Maia. A Cláudia Raia até dizia que o meu personagem era uma viagem de ácido do... Uma viagem do Zé. É uma escrota, né? Querido, olha, uma viagem de ácido, que eu só gravava com o Zé. E a Viela falando isso. É, daquele jeito assim, olha, eu vou te falar uma coisa, o teu personagem é uma viagem de ácido, porque eu só grava com ele. E com o Fagundes, com o Fafá, em bom sucesso também, que... Nossa! Sim, eu joguei vôleibol, né? Para mim, eu acompanho vôleibol desde que eu tenho 11 anos de idade. Imagina o que era agora com a do Isabel, né? Porra, eu fiquei... Eu chorei, velho. Não, não faz ideia. Aí a gente vai voltar, mas assim, numa semana morre a Gal. Na semana seguinte vai a Isabel. E na semana anterior da Gal, eu esqueço sempre o nome dele, daquele senhor que era o sargento dos trapalhões. Ah, do que era o sargento do pincel, né? Exato, eu esqueço o nome dele, sargento do pincel. E assim, 52, 55 anos, assim, formadores da minha geração. Formadores culturais e esportivos. E a Gal e a Isabel, então, duas mulheres, né? Eu chorei mais pela Isabel, porque... Cara, uma cavala maravilhosa, uma quadra e uma grande mulher, né? E... E esse cara, o Paulo Gustavo, como é o nome da menina que eu esqueci, perdão? Não é Diana, nem Larissa. Larissa, Larissa. Larissa. O Paulo, ele... Quando eu fiz essa participação nesse filme aí, eu tava... Exatamente, eu ia começar a gravar A Lei do Amor, essa novela que eu fiz com o Zé Maia. Ah, foi A Lei do Amor. E A Lei do Amor. E quando eu não trabalhava com o Zé Maia, eu também, eu trabalhava, contracenava muito com o Zé, e aí, eu não bebo vinho, hein? Não, 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 é água. Água tem. E aí, eu trabalhava muito também com a Vera Holtz, que foi outra, né? Uma delícia. E aí, o Paulinho chegou no set, ele deitado, Dona Hermília, na cama, né? Aquela coisa de cinema de set, né? Espera, 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 espera. Aí, ele fez questão. Questão, a gente conversando. Aí, ele falou, vem cá, você vai fazer novela das nove? Aquela coisa séria. Aí, eu, vou, Paulo. Aí, ele, olha só. Aí, ele, ah, eu não sei fazer isso, não. De Dona Hermínia. Aí, como é que você não sabe fazer, Paulo Gustavo? Ele, não, eu não sei fazer esses negócios de coisa séria, que não sei o quê, eu fico, não sei o quê, não sei o quê. Eu virei o Paulo Gustavo. Você tá vendo isso tudo aqui, à sua volta? Ele, tô. É por causa de você. Aí, ele, então, como é que você não sabe fazer? Por favor. Entendeu? Respondeu, Silvana? Ele era assim, pelo menos comigo ele foi assim. E eu sei que ele era assim com muita gente. Foi com você também. É, com todo mundo. Ele era um cara, ele agregava. Todo mundo amava. Era, ia só ver, cara. Só, entendeu? Ele era, ele representou a mãe de todos nós. É, é. No espetáculo, eu fui... Eu vi, antes dele aparecer, quando eu fazia a peça. Quando ele começou a fazer a peça. Direção de João Fonseca. João Fonseca. Exatamente. Aí, quando eu fui ver no Shopping da Gávea, eu fui ver sozinho. Roberto Guilherme? Por que Roberto Guilherme? Quem é Roberto Guilherme, gente? Daqui a pouco eu vou descobrir, veio aqui. Quem é Roberto Guilherme? Vamos ver, daqui a pouco vai aparecer. Ah, Sargento Pincel. Sargento Pincel é o Roberto Guilherme, ator. É verdade. Exatamente. Aí, Erasmo Carlos, também semana passada. Quer dizer, nossos formadores, né? E aí, por exemplo, essa coisa da Dona Hermínia, né? Minha mesma peça. Eu vi três vezes no teatro, no Shopping da Gávea. Fui ver sozinho, com o convite dele. E aí, a cena do tapoé. Quem nunca teve uma mãe que exigiu a devolução do seu tapoé? É sensacional, né? Quando você sai de um jantar, de um aniversário, aí eu viro... Né, Dona Maria da Glória? Né? Minha mãe é virginiana. Você acha que ela esquece o tapoé dela? Né. Tapoé fudido. Todo fosco já, né? Entendeu? A tampa que... Ela que é de volta. Ela agora já tá melhor. Mas antigamente... Né? E aí, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, minha filha morava comigo, eu falei, ó... Vou falar com o Paulinho, né? Vou arranjar convite pra você. Vai você e suas duas avós ver esse espetáculo. E elas foram... Vingança! Porque, cara, era a mãe e a avó de todos nós. É. Né? Então, foi muito legal. Foi um... Foi muito legal. Ele era muito maneiro. Ele era muito maneiro. Fiquei muito... Realmente. Era um ser que veio... É engraçado a gente falar isso, né? Mas, assim, tem tantas pessoas que vêm tão rapidamente pra mexer e ir embora, né? Assim, é o caso dele, né? A minha mãe mandou pra mim no dia que ele desencarnou, né? É... Oi, meu filho. É assim mesmo. Minha mãe é muito espiritualizada. Muito espiritualizada. Aprendi muito com ela. Meu pai também era. Era, não é? Minha mãe mandou uma mensagem. Mãe, né? Como é que você tá? Né? Paulo Gustavo. Ah, mas tô triste, né? Aí ela... Ai, meu filho. Ele foi um espírito que veio aqui só pra alegrar a gente. Cumpriu a missão e já foi. Que bom que estivemos nesse momento aqui, né? Exato. Ele foi pra outro lugar continuar a missão dele. Aqui ele já cumpriu. É. 42 anos que eu acho que ele tinha. E foi muito meteórico tudo, né? Tudo aconteceu muito grande, muito rápido, muito intenso em tudo. Não é comum. Não. Isso não é um humano comum. Não, não é. Não é pra... Não é. E não foi daquela forma que meus heróis morreram de overdose? Hum. Não foi isso. É. É, não foi isso. Não foi isso. Foi no meio de uma pandemia maldita. É. Em que a gente tava abandonado. Em que a gente chamaria de uma fatalidade, né? É. Em que nós estávamos abandonados. A deriva. A deriva. Né? É. É. E o mundo inteiro tentando solucionar e aqui... Não, não é nada. Não é nada porque não é com a tua mãe. É. Né? E foi. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É isso. Que bom, né? A gente que teve a possibilidade de estar um pouquinho perto dele ali também. Com certeza. Muito legal. Com certeza. Muito legal isso. Adoro essa foto. É. Muito lindo. Dá pra guardar pra vida toda. Ou...